Música Programa Municípios na TV, todos os sábados das 12h30 a 1h da tarde. Programa Municípios na TV. Muito bem, gente, já estamos de volta com o nosso programa Municípios na TV, na Ilha Maravilhosa, São Luís do Maranhão, única capital brasileira fundada por francês em 1612, Ilha de Upaú Açú, Ilha Grande, terra do bom ao meu boi, do tambor de crioula, também a terra do carnaval de rua, o melhor carnaval de rua do Brasil. E o Programa Municípios na TV vai acompanhar tudo isso. E você aí, prefeito do interior, quer entrar em contato? Não esqueça, o nosso contato é 83417797 e a nossa equipe vai acompanhar. Grande parceria com o nosso repórter cinematográfico, Vadeco Oliveira, que também fazendo parte aqui do Programa Municípios na TV, acompanhando toda a cidade do Maranhão aí, e com certeza uma festa magnífica no Programa Municípios na TV. Como o nosso programa é só alegria, sempre entretenimento, lazer e muita cultura, a nossa equipe também esteve acompanhando a festa de confraternização dos gestores da saúde de São Luís do Maranhão. Por lá estiveram vários médicos, diretores, pessoal da saúde se confraternizando. E o nosso também querido secretário Lula Filho também esteve presente, junto também com Zorália Rabelo e toda essa equipe médica que estiveram lá, nessa grande festa maravilhosa na Casa de Defensos. Vamos acompanhar como é que foi? Xel Magalhães, a mais nova revelação do momento. Tem dias que eu acordo pensando em você, em fração de segundo eu vejo o mundo desabar. Aí que cai a ficha que eu não vou te ver, será que esse vazio um dia vai me abandonar? Xel Magalhães! Tem gente que tem cheiro de roça e de avela, tem um perfume doce de toda manhã, você tem tudo, você tem tudo, muito mais do dia. Gravando ao vivo o programa Município na TV. Secretário de Saúde Lula Filho, a expectativa foi punida para a festa do segundo encontro dos amigos da saúde. Sem dúvida alguma é importante ter essas paradas, essa confrontação para fazer valer a pena todo o clima de estresse, de grande exigência física, psicológica, que todos nós passamos durante o ano todo, trabalhando em saúde. E esse tipo de evento ajuda a reforçar os laços, as amizades, os laços de companheirismo, que são muito importantes para continuar a rotina, enfrentar as adversidades do dia a dia, e a gestão da saúde. Obrigado, Município. Sem si, é o esperado, estamos juntos a todos os direitos. E assim, é um momento que sempre a gente faz, com algo inconseguido, e também com a sociedade. Obrigado, Município. Como todos os deputados são, alternados e liberados. Todo mundo querendo. Sim, com certeza. É muita satisfação participar desse cometa, é ter um momento de compromissão, depois de todo o ano de trabalho. São muitos conquistas, e a reflexão de alguns desafios que a gente tem para 2018. Nós estamos muito felizes de poder compromissar com os gestores de unidades, unidades básicas, unidades de meia, com felicidade. Muito gratificante. com certeza. O momento é um momento importante. É um momento de compraternização, onde a gente encontra os amigos, os profissionais, para a gente viver esse momento. Um momento de família, que isso só traz o reflexo do trabalho. E acreditamos que os próximos anos serão melhor. com certeza, muito bonitinho. Passou da nossa expectativa, dando para a salva, fizemos o primeiro encontro, e hoje estamos fazendo o segundo. Isso está muito organizado. Quero agradecer a Cláudio e o Jorge por essa festa maravilhosa. Muito boa a festa, muito mesmo. Estou roto aqui, mas satisfeito pelo resultado. Muito bom, obrigada mesmo. E todos os gestores de Paramedes. Eu precisava que os outros se conscientizassem de que é só uma vez por dia que a gente é o mundo. Mas mesmo a quantitativa nos entusias, a festa está muito animada. Aquilo que nós imaginávamos para abrilhantar o nosso evento foi organizado. Para mim, hoje, a saúde está aqui. Está de parabéns. Muito proveitoso que nós hoje estamos encontrando os amigos para nos compraternizar, para a gente falar também um pouco dos problemas da saúde. para falar das nossas expectativas com o novo secretário. Agradecer também nesse momento que ele chegou, já chegou e já mostrou para que veio. Isso para a gente é muito interessante. A partir do momento que ele se dispõe a vir confraternizar com a gente, mostra que ele, acima de gestor, ele é um homem preocupado com aquilo que está à frente, que é a Secretaria de Saúde. Maravilha, pessoal. Então, está aí. Você acompanhou a festa de confraternização dos gestores das unidades básicas de saúde de toda a ilha de São Luís se confraternizando. Teve lá a presença da banda do Shell Magalhães, Grupo de Pagode e muito mais. Nas imagens do nosso repórter cinematográfico Júnior Alves e toda a equipe do Municípios na TV. Também quero mandar um abraço pessoal da Madre Deus, do Goiabau, pessoal da Tribo Dini do Tupiniquins, pessoal também do Quatrac, do Mariobão, Cidade Operária, Sacavém, João Paulo, Filipim, várias partes de São Luís e também várias cidades do Maranhão que estão nos acompanhando com o programa Municípios na TV. E você já sabe, o nosso contato é 8341-7797 para você acompanhar a nossa programação. Pessoal, queremos agradecer mais uma vez o carinho e a audiência de todos vocês no programa Municípios na TV. Estaremos de volta no próximo sábado se Deus quiser. Eu tenho certeza que ele quer. Um abraço bem carinhoso, um beijo no coração de cada um de vocês do Júlio Ferraz. Tchau, tchau, até a próxima se Deus quiser. Programa Municípios na TV, todos os sábados das 12h30 à 1h da tarde. Programa Municípios na TV.